Fios Duna da Círculo na cor cru com agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, e mais 29 correntinhas. Com 29 correntinhas, vamos iniciar a carreira. Uma, duas, três correntes para iniciar a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar o fio e introduzir na quarta correntinha a partir da agulha e fazer o segundo ponto alto. Laçar o fio, introduzir no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Fizemos três pontos altos dentro da primeira correntinha. Vamos laçar o fio, introduzir na correntinha seguinte e repetir o grupinho com três pontos altos. Segundo ponto alto, no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir na correntinha da frente e repetir o grupinho com três pontos altos. Laçar o fio, introduzir na correntinha da frente e repetir o grupinho. Um ponto alto, introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto, introduz no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Vamos fazer isso? Três pontos altos dentro de cada correntinha até o final da carreira. Vai ficar assim. Chegamos no final da carreira com três pontos altos. Na última correntinha, vamos laçar o fio e puxar, cortar o nosso fio aqui para o arremate. Você percebe que o crochê já se enrola sozinho. Com os fios arrematados, vamos apenas enrolar o nosso crochê com o lado direito voltado para nós, vamos simplesmente enrolar. Ao enrolar, a gente pode tanto dar uns pontinhos com a agulha de costura ou usar a cola para tecido. Que eu acredito ser mais prático a cola para tecido do que a agulha. Existe muitos modelinhos de flores enroladas. Este modelinho é um dos mais simples e mais bonitos. Você pode estar aplicando a sua florzinha com várias folhinhas, em grupinhos ou isoladamente. Pode estar misturando com as flores grandes ou até mesmo substituindo os botões.